E aí galera, beleza? Aqui eu também. Hoje, pessoal, estamos aqui num jogo do Roblox pra você jogar seus amigos. Você basicamente vai pegar o cara aqui, ó. Vem aqui no canto. Eita! E você joga seus amigos do Roblox. Mano, esse jogo aqui eu achei maravilhoso porque vai aparecer todos os seus amigos aqui, galera. Toma, eu não posso assistir. Coitado. Não, 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 meu mano do Alphiboy. Agora tá aqui. Maurício, toma! Coitado, meu mano, Maurício. E basicamente, galera, ele vem conseguir pontos zupando nossos bonequinhos. Por exemplo, tem alguns pets que eu posso comprar aqui, ó. Toma, toma, toma. Cadê, cadê? Esse pet aqui. E esse pet aqui? Ó, lá vem, lá vem. A postagem agora é um raro, legal. É tipo 11%. Mas antes de gravar, galera, eu tinha pedido a primeira gravação. E eu tinha conseguido esse 4% aqui raro, entendeu? Mas outra coisa que eu tenho que contar. Eu fiquei aberto no jogo e a galera começou a clicar trocas comigo. E eles começaram a me enviar uns pets aí, galera, que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, tem aqui o pet raro, mas... Me enviaram isso aqui, tá ligado? Eu quero agradecer aos homens que enviaram o pet, porque eu imagino que esse pet aqui é um pouco forte. Assim, imagino que é um pouco forte. Então tá com a mão do Guimenez aqui um pouquinho lá na frente. Vamos ver se ele vai muito longe com esse pet aqui. Coitado, meu mano. Coitado, meu mano. Peraí, mano. Nada pessoal não, meu querido. Galera, ele tá passando mal, rapaziada. Rapaziada, coitado. Quanta volta que ele deu, capote. Meu Deus do céu. O que é isso? Ele tá andando ainda. Meu Deus, não para. Meu Deus do céu. Ele tá dando outra volta. Ele deu quatro voltas no jogo inteiro. Nossa senhora. Ele foi um pouco longe. Vocês concordam comigo? Vamos tá concordando isso aqui? Batei uns 30 recordes aqui no jogo. Oxi, mãozinha. Essa aqui. Peraí, deixa eu comprar umas coisas aqui. Se eu for, eu vou fazer direito, né? Esse pet aqui, tem o mesmo que eu quero ver. Legendary Slime? 8%. Ok, 8%. Será que ele é bom mesmo? Mas tipo... Ele é 25, mano. Ele nem anda direito comparado com o que eu tenho aqui. Mano, eu tô muito poderoso no jogo. E tipo, não é pouco, é muito poderoso. Tem umas... Isso aqui é o quê? Míssel. Clique. A rocket. Ok, um foguete. Eu posso comprar foguete? Ah! Com uns dinheiros eu vou comprar uns foguetes. Mas tipo... Só no primeiro que eu liberei, eu liberei um monte, né? Eu tô aqui em trilhão. Então eu venho pra cá, liberei esse aqui. 5 trilhões. Legal. Eu liberei esse foguete aqui. Equipei. Mano, eu tô equipando umas coisas aqui. E ela vai lá longe, minha amiga, viu? O segundo mundo é 150 mil. Eu vou liberar o segundo mundo já. Terceiro mundo. Quarto mundo. Quinto mundo. Mano, nunca achei tudo no jogo assim. Por causa de um pet, mano. Por causa de um pet, na verdade. Vamos pro segundo mundo. Vulcano. Tá. O segundo mundo é vulcão. O mundo... Que vulcão, né? Deixa eu ver outro mundo. Outro mundo. Cadê? Cadê? Cadê os mundos? Cadê os mundos? Um, três? Ok. Vamos pro mundo dos alienígenas. O jogo tem um mundo, né? Então vamos todos os mundos. Ok. Alienígena. Isso aqui eu acho que dá pra voar longe. Vai lá, amiga. É você, viu, amiga? É você. Os trocou. Ah, o Helios. Vai também. Caraca. Nossa, o foguete. Mano, ele está saindo da linha. Isso aqui tá muito forte. Isso aqui tá muito forte, cara. O cara virou um meteoro. Mano do céu. O que é isso? Tá nem me acarregando a roupinha. O que tá acontecendo, meu Deus? Mano. Eu acho que ele tá um pouco rápido. Um pouco só. Não vamos se precipitar. Mas eu acho que ele tá voando um pouco rápido, né? Vocês acham, galera? Comentei, comentei. Comentei a sua opinião agora, nesse momento aí. Pô, eu vou te alojar aqui. Vou comentar aqui. Eu acho que ele tá um pouco rápido. Depois ele tá mais rápido. O que vocês acham? Olha, ele tá até dando uma descansada ali agora. Novo recorde. Que bom, né, mano? Que bom. Que bom. Ele voou... Vou bem, vou bem. Ok, vamos lá pro próximo. Nesse mundo aqui a gente já tá um pouquinho melhor. Tem umas missões que a gente pode resgatar que... Eu acho que a gente já tá resgatando muita coisa, né? Nossa Senhora. Já tá até pesado já de coisa. Bônus de energia. Esse pé daqui é quanto? Vou pegar esse pé daqui. Deixa eu ver. Oh! Arpia! Deixa eu ver se ele é bom. Nem se compara, né? Que eu tenho. Nem... Esse aqui? Esse aqui. Ó, já é melhor. Já estamos no mundo. Tem um espetinho um pouco melhor, tá ligado? Isso aqui é legal, legal. Próximo mundo é 12 pontos. Ux, já tem esse dinheiro. Vambora. Próximo mundo, 100 trilhões. Vamos pro mundo do terror. Que incrível, incrível. Vamo lá. Meu mano do Starquinho é você, meu querido. Vamo pro meu mano do Starquinho. Foi embora. Não volta mais hoje. Bixinho, tá nem... Ó. Deve ficar o careca aqui na cabeça. Ah, não. É o meguminho que ele tem na cabeça. Mano do céu. Coitado. Esse aqui eu vou querer farmar. Muito ponto agora. Vamo lá. Quando ele estiver pertinho, eu vou clicar no foguete. Tá ligado? Pra ele não parar. Não para não, meu mano. Reclina um pouco aí. Recupera o caráter. Recupera. Não cai. Não cai. Não perde o controle. Não perde o controle. Toma. Tá bem? Acho que ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá bem. Tem mais dois segundos ainda de ida. Ele deu umas 10 voltas aqui. Coitado, mano. Tá bem. Tá bem. Descansou. 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 Dormiu. Dormiu. Meu mano dormiu. Meu mano dormiu. A gente conseguiu uma graninha legal. Muito dinheiro. Nem se compara. Beleza. Vamo lá pro mundo 11. Mundo 11. Mundo 11. A gente vai pro mundo 11 de cartoon. Mundo do... Desenho. Desenho. Mundo desenho. Que lindo. Mundo bonitinho aqui. E a gente tem um mundo de bônus pra resgatar aqui, né? Isso aqui. Já peguei já? Não. Mochila. Mais pets. Pode ser mais pets. Mais energia. Resgatar aqui. Bônus. Peguei. 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 Peguei outro pet. Toma o pet. E outro pet. Beleza. Beleza. Vamo jogar. Vamo jogar. Vamo jogar. Vamo jogar agora. Meu mano Léo. Toma, Léo. Vou embora. Nossa, esse aqui não volta mais nunca. Nossa, coitado. Volta nunca. Ó. Coitado, mano. Vai ser só o foguetinho da cabeça saindo. O foguetinho não. O gelinho saindo da cabeça do boneco dele, ó. Coitado. Nossa. Ele não vai parar nunca, rapaziada. Ó isso. Capotou. Nossa. Parabéns, meu mano. Parabéns. Tá voando bem. Mano, eu tô em top 2. É alguma coisa ali, mano. Obrigado, seu meu mano misto aqui. Eu dou metade dos pés dele aí. Esse pai é o que tá em primeiro. Mano do céu. Ok, descansou, descansou. Descansou, descansou, descansou. Ah, aquele tempozinho assim. Era um ranking que eu cheguei em segundo. Que legal. Deixa eu ver aqui. Missões. Mais missões, mais missões. Mano, eu tô cheio de missão. Acho que eu posso ter mais um pet aqui, esse pai. Não, posso ter não. Posso ter milhares pets. Combinar todos. Combinei os que davam. Eu tenho um boi. Esse boi. Nossa, esse boi foi do que eu ganhei. Muito forte. Ok, vamos pro próximo mundo. 40. Dá pra ir? Não dá. Beleza. Primeiro momento que fomos barrados, galera. Eu não tô acostumado a esse momento, tá, pessoal? Primeira vez aqui, tá? Mas vamos comprar esse aqui, esse pet aqui. Vamos ver se ele é bom. Sibilante. Raro. Ele é o mais básico de aparecer aqui. Porquinho lendário. Legal. Nossa, e muito bonito esse pet. Deixa eu equipar ele. Pets. Eu equipar tudo. Vai tornar adorado. Não, não dá, não dá, não. Nossa, nem é tão bom, não. Não é tão bom, não. Pensei que era bom. Não era. Tá bom, tá bom. Vou tacar meu bônus aqui. Tá. Coitado. E, tipo, eu nem comprei o foguete. E as coisas que tem aqui, né? Tô cheio de estrelinha também. Tem o rebirth também. Mano, esse rebirth dá quanto de bônus? Nossa, eu consegui renascer umas 10 vezes. Vai ser a sua energia e o poder vai já manter seus pets. Ok. 40% de renascimento. Tipo, eu vou ficar mais forte ou conseguir mais grana. Não sei como vai ser isso aqui, não. Deixa o meu mano Fernando voar aqui um pouquinho. Ele tá descendo já pra descansar. Descansou já, mano? Não, ele tá... Mano, eu já saí no top 3. Galera, eu saí no top 3. O que é isso? Eu tenho que reparar a minha pontuação aqui. Minha pontuação tá... Minha pontuação tá jogo. Minha pontuação tá jogo. Não posso, não posso, não posso. Parar por aqui. Tá, eu devo estar cheio de mochilinha também pra resgatar, né? Deixa eu ver. Cheio de poção, um monte de coisa. Deixa eu ver. Aqui tem pet, pet, loja. Ai, quanta coisa, quanta coisa. Deixa eu ver. Aqui. Poção de energia em dobro. Sorte... Não tenho sorte. Tá, tudo bem. Tudo bem, eu não tenho sorte. Não, tudo bem, Júlio. Eu não tenho sorte, não. Mas mísseis, mísseis, mísseis. Aqui é quanto? Uxi. Esse aqui eu vou pegar. Peraí, 10 QD, 1 QD. Esse aqui dá. Beleza, combustível. Boa, peguei. Aqui é o quê? Baú de quê? De grupo? Ai, não tenho. De roleta. Eu tenho 12 giros. Caraca, 12 giros. Nossa, eu dei todo dia aqui. Tô bem, tô bem, tô bem. Não vou ficar aqui não, porque eles estão ficando dois dias aqui. Aqui é o quê? O que tá acontecendo nesse rapaziada aqui, mano? Eu já em prêmio. Legal. Eu tenho um bônus? Tenho um bônus? Tenho um bônus, tenho um bônus. Vou tacar. Vou tacar. Ou vou pro próximo mundo? Quatro... Não posso, não posso, não posso. Vou tacar então. Vai lá, 10 QD. Vou embora. Nunca mais volta, rapaziada. Sauda do meu bônus aí. Não volta mais hoje. Dois mil anos depois. Ok, pessoal. Ele parou. Depois de dois dias, ele parou. Porque ele voou, viu? Se tem alguém que voou pra ele. Meu mano, não é nem aqui. Nossa, coitada. Vai voar muito, meu mano. Vai voar muito. Nossa, eu vou fazer questão. Esse encantamento aqui antes. Nossa, posso encantar o pet? Encantar. Ixi, arriscado. Eu não tenho nem encantamento. Não vou encantar. Foguetão, foguetão. Foguetão faz o quê? Não sei. Ele tem foguetão. Mas é preciso combustível. Esse aqui eu vou encantar também. Manda. Deu o quê? Energético, ok. Não sei. Pra que serve esse aqui? Bora, o boizão. O cara tá cheio de bônus aqui. Eu não rejeitei nenhum. Poderoso. Legal. E esse aqui? Upgrade. Melhoria, gente. Nossa, não melhorei nada, rapaziada. Eu até agora não tinha melhorado nada. Meu Deus. Quanta coisa. Alcança de ímã. Construindo foguete do poder. Acabou o dinheiro. Calma, calma. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Calma aí, rapaziada. Está shopping. O que é isso aqui? 20 mil. Ah. Três bastantes aqui. Eu posso comprar algumas coisas. Beleza. Vou tacar. Tchau, Eric. Nossa senhora. Três dias voando. Três dias voando. Caraca, ele vai parar. Eu vou até desativar o sul do jogo do efeito sonoro porque... Olha isso aqui. Algumas vo... Ele vai bater em 25 voltas aqui. 25 voltas. Bater em 25 voltas. Ok, agora o próximo é 50. A meta é em 50 voltas. Não para de voar. Foguete. E o foguete agora está com um bônus. Vai voar bem, meu mano. Vai lá, meu querido. Será que eu consigo dar 50 voltas? Não dá. Nem tão cedo, mano. Olha isso. Vai parar, vai parar, vai parar. Parou, parou, parou. Parou, parou? É, não vou dar 50 voltas nunca. Nunca é brincadeira também, né? Só upar um pouquinho. Upar um talento. E a gente consegue chegar lá, né? E também eu não renasci, né? Se eu renascer, eu vou ter uns bônus aí. Eu vejo o céu. Ok, ok. Vamos fazer o seguinte. Tem esse Star Shop aqui que é umas energias. 35 bilhões o boizão ali. Não, eu vou encantar. Não, encantamento também foi bom. Foi bom. Mas vamos para o próximo mundo. Esse é o mundo de quê? Money World. Mundo do dinheiro. Beleza. Oxi, mundo 15? Uma das 30 contas que ela tem, galera. Vamos. Adeus, amiga. Nossa Senhora. Virou um meteoro. Olha a cratera. Coitada. Vai voar ainda. Não vai parar nunca. Isso é uma das 30 contas que ela tem, tá, galera? Porque já deve ter feito tanta conta do Roblox. Mas agora ela está numa fixa. Mas antes ela tinha 30 mil contas. Coitada. Dá até para abrir a loja aqui e ver se tem alguma coisa para usar. Está voando até agora, rapaziada, bichinha. Não vai parar não. Não vai parar não. Dá para até mais nascer. Por que se eu renasci enquanto ela está voando? Será que dá para ter alguma coisa? Renasci. Já estou ganhando pontos enquanto ela está... Ih, eu posso renascer quando acabar a corrida aqui. E vai dar muito ponto. Ih, legal. Descobri um bug. Será? Será que vai dar... Eu desbloqueei um bug aqui? Tipo, eu renascer, eu vou ter pontos nenhum. Mas depois eu vou ganhar o dinheiro do voo que ela passou. Deixa eu ver. Eu estou maluco. Cadê o bônus? Legal. Veio o bônus. Descobri a mecânica. Meu mano Batista? É ele. É ele. Vai voar também. Aí o esquema é o seguinte. Você está com o amigo. E quando estiver lá no finalzinho... No finalzinho não, né? Tipo, você vai aqui, ó. Renasce. Aí você vai ganhar os bônus do que jogou. Um gênio. Até os caras descobrirem isso aqui e tirar, né? Olha o meu bom Batatinha. Esquimou uma bonitinha dele. Olha a esquema bonitinha. Nossa, está voando o bichinho. Batista? Foi para cima. Por que ele foi para cima? Deu intermissão. Acho que deu um tempo, assim, de meta para você vir de alguma coisa. Não sei, mas... Mano, você está bem, mano? Olha aí como ele está. Está girando legal. Coitado. Ô, meu mano. Melhoras aí, viu? Estou com espaço já, ó. Nem carrega mais direito. Mano, você está bem, cara? Eu acho que... Mano, ele... Galera, ele ficou. Mano, ele bugou o mapa. Ele bugou o mapa. Parabéns, você vai ter... Você me bugou. A culpa é sua, viu? Saiba disso. Vou dar Renascer aqui, né? Aproveitar. Ganhei um bônus ali. Outro bônus aqui. Mais bônus ali. Ô, Batis... E tu cai, mano. Eu acho que ele, galera... Ele bugou ele. Ele ficou dando alguma forma no formato aqui que ele está voando e não vai descer nunca. Ok, ele cai. Ele está caindo. Ele está caindo, rapaz. Ele está caindo. Oxi. Ele fez perder meus pontos, mano. Ele me desbugou no jogo. Desbugou nada, galera. Está voando de todo jeito. Os pets ainda estão funcionando. É porque também os pets são muito fortes, né? Olha isso. Foi embora, meu mano. Oxi, eu cafei nada agora. Que legal. Vou todo mundo. Eu acho que eu tenho um mic nessa conta, galera. Adicionado. Mas ele só deu uma volta até agora. Pô, cafei nada. Pô, dá umas voltas aí, mais ou menos, né? Para ajudar aí, né? Vamos querer um pouquinho. Mas ele está parando. Ele está parando. Ele já está a reparar. Beleza. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Não vai, não vai, não vai. Não vai estar parando, não, bichinho. Parou, parou. Freou, 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 freou. Boa, boa, meu mano. Boa, meu mano. Cadê a grana? Cadê a grana? Legal. O Batista gostou, mano. O Batista gostou do jogo. Ele gostou do jogo. Até jogu ele aqui. Pronto. Reburp, galera. Mais amigos do vídeo. Ficando para aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou o like aí embaixo. Clica no canal. E agora que eu estou te finalizando o vídeo. Sabe o que eu faço, mano? Eu vou lá no lobby. Vou no primeiro lobby. Encontra os rapazes que começaram a jogar. E eu vou dar uns pés para eles aqui. Deixa eu ver se tem alguém. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Tem a galera aqui. Tem a galera aqui. Ó, deixa eu ver aqui, meu mano. Artuzinho, Artuzinho, Artuzinho. Toma uns pés aqui, Artuzinho. Artuzinho, Artuzinho. Toma. Artuzinho do grau. Vou trocar uns pés aqui com os caras. Aí. Será que isso aqui? Pronto, pronto, pronto. Deixa eu ver se ele aceita. Deixa eu ver se ele aceita. Ele trocando como se estivesse ganhando aqui. Dando 4 bilhões para ele. Mas é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.